O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Neudi Sareta, usou a tribuna do Parlamento para falar sobre a campanha Maio Roxo. O objetivo é alertar sobre a importância de diagnosticar e tratar precocemente as doenças inflamatórias intestinais. Entre os principais sintomas estão diarreia, dor abdominal, sangue nas fezes e apetite reduzido. O parlamentar reforçou que o diagnóstico precoce é fundamental para melhorar a qualidade de vida do paciente. É muito importante essa campanha de conscientização das pessoas sobre essas doenças inflamatórias intestinais. Por isso, inclusive, apresentamos o projeto de lei, que virou lei, determinando o mês de Maio Roxo, exatamente para que possamos conscientizar sobre essas doenças inflamatórias intestinais, não muito conhecidas, mas de incidência grande e de necessidade de conscientizarmos efetivamente a população, promovermos campanha para deixar bem esclarecida a população. Por isso, inclusive, a própria Assembleia Legislativa, nesse esforço de conscientização, promoveu a iluminação do seu prédio com a cor roxa, marcando exatamente esse mês da conscientização.